Olá, eu sou a Mariani Torreira, e esse é o Chimarrão com a Marianita, um talk show para te contar histórias inspiradoras que com certeza irão te auxiliar na tua evolução, no teu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu faço isso há muitos anos, ouvir histórias, eu não poderia fazer isso sozinha, então que bom que tu também estás aqui, seja muito bem-vindo a esse talk show, que é uma conversa junto com o nosso maior companheiro de todos os dias, o Chimarrão. Eu sempre ouvi falar que Chimarrão não é microfone, mas nesse talk show ele será. Então os nossos convidados vão poder falar, tomando o seu mate, o tempo que quiserem para te inspirar. E não poderia ser diferente o meu convidado de hoje para essa estreia do talk show. É uma pessoa muito especial. É uma pessoa inspiradora. É um mestre, um ídolo, um dos meus maiores exemplos de vida. Foi com ele que eu aprendi sobre valores, sobre amor à terra, sobre paz, sobre sabedoria do tempo. Ele é o mestre da cultura popular brasileira, título esse dado pelo Ministério da Cultura. Ele é o último tronco missioneiro, a maior representação viva de uma cultura, de uma música. E eu tenho muito orgulho, muita honra de receber, no primeiro talk show Chimarrão com a Marianita, Pedro Hortaça. Seja muito bem-vindo, meu pai. Tudo bem, minha filha. Muito obrigado pelo convite e de participar com tantas pessoas importantes aqui na tua loja, Marianita Grif. E cumprimentar os teus milhares de ouvintes que te admiram como apresentadora também. E eu estou aqui muito feliz por estar com o mestre Aldo, com vocês, dando um abraço a esse povo maravilhoso do Rio Grande e do Brasil. Muitas pessoas te conhecem como artista, conhecem a tua música, a tua arte. Mas hoje eu quero que elas conheçam mais do Pedro Hortaça Pessoa, esse ser humano que tu és. Fabrício Carpinejar certa vez escreveu Ninguém mais assusta Pedro Hortaça. Ele jamais duvidou do instinto que vem do passado cancioneiro. Não desistiu de ser bicho, da valentia de sua gente, de brigar por improviso matreiro. Pois aquele que nada tem, nada deve, nada teme. Vive por inteiro. E eu sei que tu és uma pessoa que vive por inteiro. E eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória desde lá do Pontão Santa Maria, onde foi a tua infância, com os teus pais, com os teus irmãos. Como que aquele lugar te inspirou a ser a pessoa que tu és hoje? Um dia a Gêmeos Caetano Brau escreveu e falou um deles é o Pedro Hortaça nascido lá no Pontão. Num dia de serração tapado pela fumaça, cantor de fôlego e raça do mais crioulo recurso, mais agarrado que um urso nas seis cordas da guitarra, andou fazendo uma farra na bailanta do Tiburcio. A bailanta do Tiburcio existiu no meu pontão. Quando eu nasci, já existia bailando, era uma diversão de vizinhos que se encontravam para tocar, cantar, contar história e confraternizar com seus amigos e vizinhos. E lá no pontão eu nasci num 29 de junho de 1942. e dê certo com a graça de Tupã e com o sangue de missioneiro que tenho. Minha avó, mãe do meu pai, era índia, guarani. Meu avô era espanhol e pelo lado da minha mãe português. E eu nasci naquele pontão tão lindo em que eu fiquei até os sete anos por aí, por lá. E me lembro de ainda bem criança que nós ficávamos no fogo de chão reunido, agorizado, apiazedo, ali e espetava um milho catete num espeto de madeira ou de taquara e botava assar no fogo. Por isso que eu canto na bailante e digo milho assado era o catete plantado de Saracuá. Era assim do meu pontão. Mandioca assada. Mandioca assada muita gente não sabe mas a mandioca a gente assa também no fogo e é gostosa uma barbaridade. A mandioca assada eu lembro da minha infância porque eu tinha apenas quatro, cinco anos e estava formando este computador que a gente tem na mente e com o conhecimento das coisas e as palavras do momento. e eu muito feliz porque me criei com meus irmãos mais velhos com os vizinhos e até lembro de uma vez que uma velhinha ficou doente lá no pontão muito doente e aí vieram a cavala São Luiz Gonzaga chamar o doutor e o doutor naquele tempo ia no 29 um alto antigo para as emergências que eu chamavam e depois de tanta insistência de pedirem para ele e ele foi e eu lembro que muito bem que as moças e rapazes todos dispararam e correram quando apareceu na coxilha um alto lá no 29 e as moças e rapazes correndo treparam nas árvores num parerá que tinha e gritavam para o outro dizer tatu é tatu é tatu e o outro não é tatu nada sai fogo do rabo era o alto para eles era uma novidade incrível então um carro naquele lugar eu não tinha nascido mas me contavam essa história que era verdade meu pai me contava e pai tu te recorda e tu contas das coisas maravilhosas que tu viveu mas não foram só alegrias tu também passou muita dificuldade lembrando de novo os versos de Fabrício Carpinejar ele diz pedortassa brincava para esquecer a falta de comida passava acordado de madrugada espiando o baile dos adultos mais do que o café do medo não dormia pela beleza dos timbres então aqui ele fala que a tua infância teve essa dificuldade teve a peste dos gafanhotos não é mesmo que tu conta e que de certa forma roubou um pouco da tua infância e mas mesmo diante dessas dificuldades tu conseguiu olhar para o lado positivo para as coisas belas e aí que surgiu a inspiração por exemplo da bailanta do Tibúrcio que tu citou há pouco é verdade a bailanta do Tibúrcio eu já digo quando minha mãe completou 80 80 anos e fizemos uma janta para ela junto com a tua mãe a Rose e vocês bem pequenininhos lá na nossa casa e daí comecei a recordar do pontão e da bailanta como eu já disse era uma reunião de vizinhos e aquele um um passava a cordeona para o outro em violão e tocava o violão e cordeona e o baile seguia frouxo e eu comecei a recordar para homenagear meus amigos e e pus o Carlito o Desidério o Felício e o Bibiano cambiando com o Juvenal no velho estilo campano que é a cordeona e a guitarra e assim eu descobri isso em 47 47 eu descobri que de tanto que eu gostava de música devia de ter no sangue o sangue do Tuxava Sepete Araju que inspira seus filhos de hoje e eu graças a Deus sou um deles que está por aí cantando e defendendo o nosso torrão missioneiro a nossa história o nosso índio e os nossos negros do Brasil eu sempre defendi e continuarei até o dia que Deus quiser a defender pois me chamo Pedro Hortaça nascido ali no pontão num dia de serração tapado pela fumaça cantor de fôlego e raça do mais crioulo recurso é o mais agarrado que um urso nas seis cordas da guitarra sempre andei fazendo uma farra na bailanta do Tiburcio e a bailanta do Tiburcio não é minha é de vocês minha gente pai eu gostaria de pedir para ti colocar o microfone mais perto para o pessoal poder te ouvir melhor porque tu está com o microfone longe de ti porque nós estamos nessa conversa descontraída e a gente esquece que tem microfone né então coloca um pouquinho mais perto da tua boca é que eu me emociono porque eu sou acostumado a cantar campo afora sem microfone sem nada só no gogó em algum mochicho de campanha sem microfone em alguma cancha de bocha em algum comércio de carreira em algum rodeio até internacional e por falar em rodeio Marianita eu tive o prazer de abraçar o Dom Aldo o mestre Aldo que é o maior naçador do estado do Rio Grande do Sul e eu fico muito feliz de vê-lo sei que é um homem sábio um homem que sabe das coisas e para o orgulho do Rio Grande ele está no teu programa onde eu me sinto muito feliz de estar com vocês aqui começa o meio mal esses primeiros episódios hein tu e o mestre Aldo tá bom demais e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai tirar grandes lições dessas duas histórias de vidas inspiradoras pai sobre os ensinamentos que o teu pai te deixou eu lembro que tu conta uma história que o teu pai dizia para ti para os teus irmãos para vocês se aproximarem dos homens cultos dos homens de estudo para que vocês aprendessem porque infelizmente ele não conseguiu pela condição financeira dele dar estudo para os filhos mas ele dava grandes conselhos como esse e aí eu lembro de uma ocasião que tu foi convidado uma das inúmeras vezes que tu foi convidado para cantar para promotores juízes e que tu contou essa história muito emocionado e que não só tu estava no meio dessas pessoas que o teu pai dizia para ti te aproximar mas tu estava como convidado como cantor fazendo parte de uma festa fazendo parte de uma inauguração de um fórum de uma promotoria então eu acredito que de onde o teu pai estiver ele está muito feliz com essa essa realização que tu conseguiu através da pessoa que tu é de estar no meio de pessoas que ele dizia importante o que tu me diz disso o ensinamento o ensinamento vem assim das pessoas sábias que convivem nesse mundo conosco que o meu pai conviveu meu pai para vocês que vocês saibam é de 1897 24 de agosto que ele nasceu e muito novinho veio para São Luís se apresentou voluntário no terceiro regimento de cavalaria e com 16 anos de idade e não sabia ler nem escrever e um capitão ensinou ele a ler e escrever e ele queria tanto aprender a ler e escrever para poder ler os livros importantes que tem por aí um deles a bíblia ele queria aprender e aprendeu lia corretamente e com todos esses anos que eu tive a alegria de conviver com ele me ensinou muito me ensinou a viver na vida sem estudo muito pouco estudo trabalhando que eu sempre fiz desde pequeno e até eu brincava com outro irmão meu mais novo e que ele dizia vão para frente do fórum escutar os juízes e promotores falarem os advogados para vocês adquirir mais conhecimento porque eu não tive condições de dar escolaridade para você e aí eu cutucava o meu irmão e dizia vão estar lá xereteando os homens xereteando e não no meu na minha burrice eu achava que ele estava mexendo e na verdade ele estava me ensinando porque a gente quando não sabe uma coisa tem que procurar quem sabe ouvir as pessoas que sabem e é um grande ensinamento que ele me ensinou ele ensinou a a ter cuidado nessa vida também das coisas ele disse que um dia andava passeando com os colegas dele do regimento recente incluído e pelas ruas eram 15 20 milicos tudo recruta e um o Aguirre disse que um um deles disse esse eu dou tanto por vendo portanto essa coisa que eu tenho essa corrente aqui e aí o pai disse que meio de pataquada me ensinou pra ensinar o viver no mundo disse ele tinha um relógio de prata de bolso disse esse meu relógio também portanto os miréis eu vendo disse que daí o Aguirre só meteu a mão no bolso e puxou os cinco miréis e entregou pro meu pai pai não mas eu tava brincando tava brincando não o senhor disse então tá vendido pode pegar o dinheiro e me passa o relógio pra cá e meu pai não mas eu tô brincando não o peixe você pega pela boca e o homem pela palavra honre e assim ele me ensinou a honrar e ser amigo dos amigos e essa é uma grande lição que tu passou pra mim também pai porque embora eu seja mulher eu nunca esqueço da lição que é honrar o fio do bigode né que vocês dizem que é honrar a palavra se tu diz alguma coisa tu tá empenhado com aquilo ali a tua palavra é um tiro não tem volta né então essa é uma das grandes lições que o teu pai passou pra ti que tu passou pra mim e se Deus quiser eu também vou passar para maia porque são ensinamentos valiosos né e eu sei de muitas histórias tuas que tu falou alguma coisa na pataquada e que depois teve que cumprir né como uma caminhonete que tu vendeu bem mais barata do que valia porque tava tomando um trago com os amigos e aí tu disse ah mas essa caminhonete eu vendo por tanto e o cara apareceu no outro dia de manhã e disse Pedro vim buscar a caminhonete que tu me vendeu ontem e tu perdeu o dinheiro mas vendeu porque tinha empenhado a palavra que eu tinha que abrir a boca mas depois que abriu não tem volta né muito bem pai eu acho que o teu pai estaria muito feliz vendo que mesmo tu tendo quinta série não tendo nenhum estudo tu te tornou mestre da cultura popular brasileira um título tão importante dado pelo ministério da cultura um título a nível federal que mostra a honra da tua trajetória do teu caminho um título por merecimento da tua representatividade diante de um povo então de onde ele estiver eu tenho certeza que ele deve estar muito orgulhoso do filho ser mestre mesmo sem estudo é verdade que beleza que coisa boa de esse é um dos tantos títulos que já recebi e não digo isso com orgulho com pretensão eu digo com humildade obrigado porque é tão importante para uma caminhada de quem estudou tão pouco de quem vive cantando por aí as nossas coisas do Rio Grande mas cantando sempre a nossa história a nossa terra a nossa região e o amor que se tem a justiça se cantar é o mais importante esse é o mais importante para o ser humano que no meu modo de pensar vale muito mais do que dinheiro porque o dinheiro é bom que venha dinheiro mas que tu também reparta com teu próximo isso é a vida de um ser humano porque a vida sem amor ao próprio ser humano não tem valor e o dinheiro abençoado é aquele dinheiro que tem sentido que tu ganha através da tua humildade através do teu trabalho através do teu empenho então é um dinheiro com propósito um dinheiro com significado e esse reconhecimento que tu recebe em vida pai eu acho que é o que vale eu digo depois que a gente parte tem uma música que diz me dê as flores em vida o carinho a mão amiga para aliviar meus ais depois que eu me chamar saudade não preciso de vaidade quero preces e nada mais e eu acho que é isso que importa na vida é verdade muito é a gente receber o carinho o amor o reconhecimento em vida e eu fico muito feliz como filha e honrada de ver tu recebendo isso e eu não só como cantador missioneiro mereço essa porque meus grandes parceiros poetas e amigos também me ajudaram muito porque tantos homens importantes que escreveram junto comigo a história das missões que já estavam tem mais de 500 anos muito mais antes de vir as reduções para cá o índio já andava por aí na nossa terra e que coisa linda isso saber que foi plantada uma semente aqui e que essa semente germinou se tornou fruto para alimentar o corpo a alma e o espírito do ser humano e eu só tenho a agradecer a Deus por isso que eu recebi até agora que é o carinho do povo é o reconhecimento e saber que a música que eu inventei e que andam por aí está consagrada no nosso Brasil graças a Deus está consagrada e tem engorizada por aí por todo esse Brasil cantando coisas nossas como bailanta do Tiburcio timbre de galo queixo duro e tantas e tantas composições isso que engrandece e deixa a alma da gente muito feliz e alegre por ver que aconteceu o que nós lutamos tanto para defender tanto para criar essa cantiga diferente está por aí consagrada minha gente e falando nesses companheiros de luta Jaime Caetano Brau disse são quatro cernos de Angico falquejados na minguante que vem trazendo por diante nosso tesouro mais rico que há três séculos e pico os centauros nos legaram memórias que não gastaram nos entreveiros da infância e eu falteando na distância algumas que se extraviaram os quatro são missioneiros unidos no mesmo abraço são tentos do mesmo laço brasas do mesmo brasedo chispas dos mesmos luseiros que onde o vai o outro vai nenhum pesar os contrai nem desencanto nem mágoas os quatro beberam águas nos remansos do Uruguai e os quatro missioneiros Noel Guarani Senair Maicá Jaime Caetano Brau e Pedro Hortaça marcaram a história do Rio Grande do Sul marcaram a história das missões cantando algo tão diferente que nunca havia sido cantado antes cantando a história dessa terra cantando através do protesto das injustiças cantando as injustiças cantando também o amor cantando a natureza as belezas da nossa terra e por isso vocês tornaram essa cantiga tão diferenciada e tu imaginava pai lá quando tu te reunia com eles tão jovens vocês ainda né os quatro tu imaginava que essa música chegaria tão longe que seria objeto de estudo em tantas universidades eu já vi tantos estudos da música dos quatro troncos da tua música por exemplo ser estudada na universidade em Paris de vir uma francesa chamada Carolina Parrou e fazer o trabalho de conclusão de curso dela de mestrado sobre a tua música sobre a obra dos quatro troncos o que que tu acha disso tu imaginava que vocês chegariam tão longe não imaginava não imaginava e graças a Deus como tu disseste outros parceiros que se juntaram a nós a Paris Silva Rilo José Largo Netamoso Vanidar os poetas o que de grande tantos parceiros que se juntaram a nós para que cantássemos com amor e tanta dedicação e carinho a nossa terra missioneira esse nosso chão colorado que eu tenho o primeiro disco que se chama mensagem dos sete povos que eu já cantava a nossa terra missioneira e tu tem alguma história assim curiosa talvez engraçada que tu te recorda agora com os teus parceiros os troncos para contar para nós porque eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo eles têm sede de conhecer vocês como pessoa como eu disse porque a obra de vocês já está consagrada já está conhecida a nível do estado a nível de Brasil a nível mundial né pela importância da obra mas eu tenho certeza que as pessoas têm muita curiosidade de saber mais sobre as pessoas Noel Senair Jaime o que tu terias para contar para o pessoal que está nos assistindo o que eu tenho para contar para vocês é que nós éramos quatro amigos e amigos mesmo com o Jaime Caetano Brau eu trabalhei dez anos na Rádio Guaíba eu era o guitareiro para que o Jaime apresentasse o programa e fizesse a pajada porque grande capacidade o nosso maior pajador do Rio Grande é Jaime Caetano Brau isso sem dúvida nenhuma e eu lá com ele fui aprendendo mais como eu disse o pai mandava eu escutar juízes promotores e advogados para aprender mas na Rádio Guaíba eu também aprendi muito o Jaime era um homem muito sábio né o Jaime era o Jaime era um homem de e principalmente mais sábio ele se tornou para mim pelo amor que ele tinha também pela terra dele que eram as missões e cantava essa terra né como nós cantamos o Jaime muito cantou e como eu disse o Retamoso o Rilo enfim todos cantaram demais essa nossa terra e se estivesse aqui comigo eu tenho certeza que eles cantariam muito mais ainda mas também tenho certeza de que onde de onde eles estiverem eles estão orgulhosos de ti sabendo que tu com 81 anos passando por todas as dificuldades que tu passou enfrentando tantos problemas problemas da vida problemas de saúde e tu está aí firme e forte continuando essa luta que vocês começaram juntos então eu tenho certeza que eles como teus amigos que eram e são eles estão muito felizes é verdade porque até recordei de uma vez que músico cantador era vagabundo naquela época muitos anos então a gente tinha que procurar outro trabalho e eu quis eu queria ser bombeiro e tinha um amigo meu Vitel que foi para os bombeiros e aí veio aqui rapaz nós andamos mal aí eu falo vai comigo e entra nos bombeiros lá em Porto Alegre e eu não conhecia Porto Alegre pai me deu 20 pila 20 cruzeiros naquele tempo e eu me mandei para Porto Alegre cheguei lá fui para a central dos bombeiros lá onde estava montando 300 homens parece que foi incluído estavam selecionando o pessoal quando eu cheguei para fazer o exame fechou as inclusões acho que daí eu passava ia para lá e para cá apareceu um rapaz que não vou citar o nome daqui que era daqui da região não vamos para lá que eu vou arrumar um serviço para ti nós andávamos de bonde ainda o tempo do bonde e aí ele pagou o bonde para mim era um cruzeiro parece não sei quanto é e fomos lá não era procurar emprego nem coisa eu andei na Brama andei nas fábricas de tudo que era coisa lá em Porto Alegre não consegui daí para resumir eu tive 15 dias 20 dias lá em Porto Alegre vendi 400 gramas de sangue comprei a passagem sobrou 5 pilas eu comprei uma carteira de cigarro dourado que eu achava muito linda tinha uma índia na caixa e terminou o dinheiro daí eu não tinha dinheiro para comer alguma coisa na viagem 24 horas de trem fazia baldeação em Santa Maria e aí eu embarquei no trem e me vim para São Luís ali por Santiago estava azul de fome e eu lembro de um amigo velho meu do Dair que era um homem mais velho comprou um churrasco desse tamanho e vem aqui comer eu era muito envergonhado não comia para ter gente não não estou bem não eu estou vendo está com fome não vem aqui comer não e eu com a fome daí ele me insistiu e aí eu fui comer mas que carne até hoje eu não esqueço e como são importantes pessoas que aparecem do nada às vezes na vida da gente nem imaginam as dificuldades que a gente está passando e nos ajudam como essa como esse ser aí te ajudou nesse momento de fome que tu passava né e e às vezes as pessoas ficam pensando né mas por que que as coisas acontecem comigo por que que as coisas são tão difíceis comigo mas se a gente olhar as bênçãos que existem na volta a gente se conforma bem rapidamente porque Deus sempre acha jeitos de nos ajudar e um dos jeitos é através dessas pessoas que atravessam os nossos caminhos né que coisa linda pai eu quero agora que o o Thiago te sirva um mate né porque chimarrão com a Marianita e até agora não chegou um mate aqui pra ti como assim né e eu quero que tu diga pro pessoal que está nos assistindo qual que é o significado do chimarrão pra ti qual que é a importância do mate no teu dia a dia a cuia vai e a cuia vem traz um recado e leva outro meu bem eu vejo o mate assim é uma confraternização de amigos e principalmente da namorada ou da companheira o mate completa tudo e mata a sede do vivente e falando em chimarrão eu quero chamar agora o nosso quadro do professor Anderson Amaral História das Missões professor Anderson que é professor historiador que tem vários livros escritos sobre a história das missões que bom ter o professor Anderson para levar adiante essa história tão riquíssima da nossa região e ele vai nos falar um pouco sobre o chimarrão professor Anderson que prazer tê-lo na nossa primeira edição tu que estreia esse quadro maravilhoso chamado História das Missões com o professor Anderson Amaral e o nosso assunto não poderia ser diferente chimarrão conta pra nós a história do chimarrão bom Marianita primeiro agradecer o convite e dizer que nós teremos tantos outras oportunidades estar aqui pra gente falar um pouco da história das missões do Rio Grande do Sul e de qualquer outra história que por acaso tivermos a oportunidade e hoje na estreia do programa marianita o chimarrão esse chimarrão que aqui está e que tem uma longa história essa história remonta os índios os nativos os primitivos e ela remonta quatro mil anos atrás talvez cinco mil anos esse chimarrão já era a erva mata é nativa da nossa região da América do Sul no nosso caso aqui Rio Grande do Sul a região das missões mas a gente tem também hervais nativos na Argentina no Paraguai na Argentina e esse chimarrão faz parte da história guarani e nós gaúchos e não só gaúchos nós adaptamos a esta cultura e tomamos o chimarrão no nosso cotidiano como estamos fazendo hoje aqui nós podemos dizer que o chimarrão começou nas missões? com certeza mas isso é o mais certo algumas coisas que nós temos da nossa cultura e que são originárias e típicas missioneiras claro que vamos voltar a um período anterior das missões falei quatro mil anos mas nós temos que entender que antes das missões no nosso caso aqui a maioria jesuítica mas das missões religiosas com os guaranis nós já tínhamos esta infusão sendo tomada não só por guaranis principalmente guaranis outras etnias também como é que funcionava? eles usavam o chimarrão como a gente utiliza era um porongo era uma macuia que nós chamamos com a erva e lex paraguaiense nativa aqui da região e eles tinham uma bombinha de taquara na qual eles sugavam então o líquido dessa infusão o chimarrão para esses nativos tinha uma função muito semelhante a que tem hoje que é uma função de reunir as pessoas porque quando nós estamos chimarreando não é só o chimarrão ele é o elo de ligação que vai nos trazer a conversa o afeto a família os amigos o chimarrão serve para nos unir indo de mão em mão ele vai nos unindo e os guaranis tinham esse costume de tomar o seu chimarrão o seu mate com os seus e nós temos uma característica importante desse mate que ele tem algumas propriedades que são propriedades por exemplo ele nos deixa um pouco mais alerta não sou botânico nem médico para saber disso mas nós sabemos que o chimarrão nos alerta e os xamãs os xamãs guarani usavam essa infusão para os doentes para que eles se recuperassem mais rápido usavam também em algumas vezes esta infusão da ilex paraguaiense da erva mate e eles diziam que isso poderia atrair antepassados para curar o doente esses eram os xamãs quando os padres chegam e encontram essa prática que vai contrariamente aos desígnios da igreja os padres vão dizer o que? não pode mais tomar chimarrão essa erva do diabo os índios então dizem calma padre como assim isso aqui é bom não pode mas com o tempo da convivência dos padres jesuítas com os guaranis aqui nas missões eles entendem que eles estão errados e voltam atrás e não só passam a autorizar os guaranis a consumir o chimarrão como incentivam e olha só gente quando a bebida alcoólica começa a entrar nas missões já religiosas os padres entendem que é preciso incentivar o uso do chimarrão porque ele faz bem para a saúde então os padres dizem não tome mais a bebida alcoólica tome o chimarrão e aí o chimarrão passa a ser de Deus e o chimarrão passa a ser de Deus como de fato é tá então o chimarrão já era utilizado e os padres e aí a importância do padre porque nós erramos os padres erram mas eles entendem na caminhada a importância do chimarrão e ele passa a ser aquela bebida que vai continuar com eles então fazendo essa união e também as suas propriedades medicinais professor uma outra curiosidade que eu acho que o pessoal vai gostar muito de saber é sobre o papel econômico da erva mate dentro das reduções ah isso é uma questão porque os padres vêm pra cá né e nós formamos os povos missioneiros no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul sete povos estamos em São Luís Gonzaga e aqui nós temos nos sete povos e nos trinta em tantos quantos fosse uma grande produção de erva mate nativa essa erva mate é colhida as folhas são embaladas enviadas para a Europa vendidas vendidas lógico que esse dinheiro ia para a coroa espanhola não ficava para os guaranis porque sabe o que Marianita não tinha dinheiro nas missões nós vamos conversar sobre isso este povo aqui vivia sem dinheiro mas numa felicidade porque todos dividiam tudo e com muita riqueza mas eram riquíssimos né em todos os sentidos e essa erva mate então serviu para que para que os próprios guaranis tivessem esse apoio num primeiro momento das coroas de Espanha para que produzissem a erva mate e vendesse lógico que não vinha dinheiro para os guaranis mas vinham coisas para eles consumir algumas coisas que não tinham aqui por exemplo a gente não tinha combustível né por exemplo para fazer tecidos alguns elementos vieram para cá aliás tinha bicho da seda em São Luís do Gonzaga nós vamos conversar sobre isso tá mais para frente eles vinha de fora sal por exemplo que não tinha aqui então eles precisavam comprar algumas coisas e trazer para cá agora eu vou te fazer uma pergunta Oi tá pronto? Tô eles tomavam esse chimarrão quente como nós estamos tomando ou era frio? como é que fazia? a princípio eu achava que era frio mas o meu professor de história me falou algo diferente olha só a dia desses eu li um trabalho do professor Talgolin o professor Talgolin foi meu professor na UPF abraço professor Talgolin grandissíssimo doutor o homem sabe muito e ele nas suas pesquisas sobre o chimarrão ele descobriu o que? nós tínhamos até então uma sabedoria que se tomava o chimarrão com a água natural né? mas no inverno né? seria bom se ele nos aquecesse olha que os guaranis sozinhos gente eles faziam o seu chimarrão como este aqui aqueciam pedras no fogo pequenas pedras pegava aquela pedra quente com a madeirinha jogavam dentro ela aquecia a água tirava a pedra e tomava a água quente no inverno é claro então vejam bem nós estamos reproduzindo claro que hoje com tecnologia melhor né Maria Anitta mas nós estamos reproduzindo o modo guarani de viver que coisa linda professor Anderson sempre um prazer te ouvir tuas palavras são um bálsamo de sabedoria para nós tenho certeza que todos os nossos telespectadores estão sedentos para saber mais história das missões mas fica para o próximo quadro história das missões com o professor Anderson Amaral muito obrigado então já estão todos convidados para o próximo programa nós voltarmos com história das missões que coisa maravilhosa essa explicação do professor Anderson sobre o chimarrão que bom contar com o professor Anderson aqui conosco pai as pessoas tem muita curiosidade para saber como vem a inspiração para te compor as tuas músicas e aí eu lembrei do queixo duro eu queria que tu contasse essa história para o pessoal porque às vezes a gente pensa que a música ela é feita de uma determinada maneira mas a inspiração vem de algo que não tem nada a ver às vezes né e que acaba se traduzindo perfeitamente naquela composição então eu quero que tu explique o queixo duro aí para o pessoal queixo duro queixo duro é um uns versos que eu escrevi música minha e que conta eu nasci de queixo duro ninguém me quebra o corincho gosto muito de buchicho que se baila no escuro na sola na sola da bota um furo de tanto arrastar o pé nunca canta garnizé em terreiro de galo puro é essa aí é uma história eu estava guitareando lá de casa com um violão batendo no violão ao lado da minha casa e tinha uma apresentação da mostra da arte missioneira aqui no ginásio naquele tempo e eu era um dos convidados e eu estava porto dos pila tentando a guitarra e seco e aí vinha a minha mulher de lá e dizia tem que comprar umas botas novas onde que você viu vai com essas botas furadas embaixo estava furada embaixo as minhas botas de tanto usar né e digo sai quando eu queria que vinha a música e a e a inspiração batendo aquele violão ela chegava e me desviava de novo e aí as botas vai ter que comprar as botas e aí eu digo mas que coisa eu não vou comprar bota nenhuma porque eu sou teimoso e por teimoso é que eu sou cantor e guitareiro dessa terra e daí eu tanto foi eu disse vai 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 e aí eu lembrei que eu nasci de queixo duro porque sou teimoso ninguém me quebra o corincho nem a mulher não mandaria em mim e e aí tinha na sola da bota um furo de tanto arrastar o pé e aí pensei que a mulher era o Garnizé e eu o galo velho né nunca canta Garnizé em terreiro de galo puro que era eu né eu conto essa história e até hoje ela quer me surrar e essa música então a minha mãe tem uma grande participação nessa música né porque ela é o Garnizé e muitas pessoas que ouvem essa música pensam que tu tá pulseando né que nem a gente diz no ditado popular que tu tá pulseando um homem nunca canta Garnizé em terreiro de galo puro mas não o Garnizé era ela daí eu resolvi transformar num baile né e aí resolvi naquele verso fazer o restante dos versos né e aí o queixo duro te rendeu muito mais do que um par de botas né muito mais é a aceitação total até nos clubes mais finos esse fim de semana por exemplo tivemos em Santa Maria numa formatura de uma moça lá e finíssimo olha aquele clube velho de gente apoderada do dinheiro e eu a música que ela escolheu pra formatura dela junto com os pais dela e a irmã que é médica também queixo duro imagina eu nunca pensei que uma senhorita gostasse tanto daquela pataquada é e ela declamou com com veemência aquilo né com garra e chamou o pai dela pra dançar e cantava junto e quando ela virou pro palco que ela viu né a tua figura ali o ídolo dela foi muito emocionante né pai foi coisa muito linda e isso o dinheiro não compra isso é é um reconhecimento que não tem explicação né é muito bom ver isso é um remédio pra alma da gente é então eu queria que tu contasse também um pouco pai porque as pessoas olham o o lado bonito do artista as músicas as festas porque um cantor um artista ele está sempre em momentos de confraternização em momentos de alegria ele leva alegria para o povo mas ele também tem as suas dores as suas dificuldades e eu quero que tu conte um pouco de como tu consegue transpor a dor transpor as dificuldades por exemplo quando o Beto sofreu um acidente por exemplo há pouco tempo atrás quando tu teve que fazer aquela ponte safena tantos problemas de saúde que a nossa família já enfrentou e a tua a tua força e a tua fé fez com que a gente conseguisse superar essas dores eu quero que tu conte um pouco dessas histórias para que as pessoas que estão nos assistindo se inspirem também porque cada um tem a sua dor cada um tem a sua dificuldade cada um tem seus empecilhos as suas pedras no caminho mas a gente precisa seguir em frente né e que a tua história de vida sirva para inspirar qualquer pessoa que estiver passando por alguma dificuldade nesse momento sobre o Beto o Beto brincando foi uma fatalidade dele se acidentar com um alto e ele está aí feliz e alegre eu também por ele estar conosco porque faz 17 anos que ele se acidentou e inclusive os médicos daqui de São Luís disseram que ele morreria e daí não ele não vai morrer daí conseguiu uma ambulância com o médico com o prefeito inclusive da época cognado e levar o motorista foi em 50 minutos daqui a Igi levou o Beto mal mal tinha dado quebrado o crânio com aquele acidente e chegou lá e o doutor Ortiz José Ortiz operou ele e achavam que ele morria e ele não morreu ele está conosco aqui que está bem alegre e feliz e eu mais ainda por ele ter ele junto conosco até agora e vai continuar muito tempo e assim é que a gente supera as coisas pensando porque eu acreditava que ele não morreria e lembrei muito do meu pai no momento que ele viajou daqui na ambulância junto com o Gabriel foi junto e uma coisa me dizia que ele não ia morrer e não morreu graças a Deus ele está aí conosco e é uma das coisas que passei muita tristeza junto com tua mãe e você mas estamos felizes porque ele está conosco aqui e uma das grandes lições porque sempre que acontece algo na vida da gente é pra gente aprender né e uma das grandes lições que eu aprendi com tudo isso que aconteceu com Beto foi uma vez que nós estávamos conversando eu, tu e o Gabriel e eu e o Gabriel muito jovens ainda sem experiência né sem maturidade e aí eu e o Gabriel falávamos que a gente ficava com vergonha quando o Beto falava alguma coisa que não deveria né e a gente dizia ah não mas a gente tem que ensinar o Beto onde que se viu ele não pode falar isso porque o Beto tem que tem que melhorar porque onde que se viu ele porque ele soltava alguma pataquada né e aí tu só disse pra nós somente agradeçam a Deus pelo irmão de vocês ter sobrevivido e ter ficado feliz porque ele é o mais feliz de todos nós ele vive feliz e não existe bênção maior do que essa então se tem se existe alguma limitação alguma coisinha isso aí não interessa de nada o que importa é que ele é feliz é o mais importante é alegre e feliz por isso que eu aproveito esse momento pra dizer pra gurizada que andam por aí de carro de qualquer coisa de moto andem devagar se cuide porque é muito triste um acidente é e os pais sofrem mais do que qualquer pessoa né pai é verdade e os pais tem um um poder muito grande diante de Deus que Deus ouve a oração de um pai de uma mãe e tanto ouve que eu lembro quanto minha mãe se ajoelhou pedindo em oração que o Beto ficasse bem e Deus atendeu né e eu acho que é muito importante a gente falar isso da fé né da união da família e da fé porque não existe nada mais importante do que isso na vida diante das dificuldades de saúde que tu enfrentou e que tu enfrenta nós sempre tivemos Deus do nosso lado e por isso que a gente sempre venceu Deus é maior que tudo porque Deus perdoa os pecados da gente também a gente é falho falho às vezes ali lá mas Deus estando com a gente com o nosso espírito a nossa alma ele perdoa e aí abençoa para que a gente continue adiante seguindo sempre mas o bom caminho né pessoal é e essa também é uma das grandes lições que tu me passou a seguir sempre o caminho do bem a nunca pisar em ninguém nunca fazer nada errado porque a gente precisa seguir os ensinamentos de Deus e Deus não faz nada de mal para o seu semelhante né Deus ajuda Deus perdoa então levar esses ensinamentos para a vida da gente sempre seguindo no caminho do bem por mais que às vezes seja difícil porque nós somos seres humanos às vezes a gente sente raiva às vezes a gente sente ódio mas isso faz parte dessa vida aqui mas a gente tendo Deus no coração a gente sempre segue no caminho do bem e isso que eu acho que realmente importa na vida né é uma verdade verdadeira e com essa mensagem a gente encerra esse primeiro episódio do chimarrão com a Marianita e eu agradecendo muito a tua presença pai não poderia ser melhor para mim não poderia ser mais especial para mim do que ter tu como entrevistado tu que como eu disse é uma inspiração devida para mim e tenho certeza que a partir desse talk show a partir desse programa para as pessoas que não te conheciam como pessoa tu também vai ser a partir de agora uma grande inspiração e só peço a Deus que continue te abençoando te dando saúde porque tu estando bem nossa família está bem nós estamos felizes e é isso que importa na vida é o amor é a união e isso a gente tem graças a Deus é verdade e eu no meu nome no nome do Beto do Gabriel da Rosa de ti e do mestre Aldo da sua esposa que estão aqui conosco esses rapazes da sonoplastia ali amigo Elton sempre presente nos nossos clipes né eu agradeço nesse momento a oportunidade de estar com o teu programa e principalmente a mensagem que vai levar esse programa para todos vocês e agradecer com todo carinho os patrocinadores os apoiadores do teu programa que são Bamberg Gisler e Engetop do teu programa do teu programa e do teu programa Ai, que beleza, gente. Até outro dia, se Deus quiser, e assim nos permitir. Pessoal, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei desse primeiro episódio do Talk Show Chimarrão com a Marianita. Lembrem-se de curtir, de compartilhar com os amigos de vocês e de ativar o sininho para receber a notificação cada vez que sair um episódio novo. Até o próximo. Um beijo muito especial.